Abre! Você veio daqui, você veio! Pra queimar, pra queimar e dançar! Frente! 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 Duas! E! Duas! Final! Atrás! Dois, três, tá! V Pe friction! Tchau, enamorada! Perfeita! Perfeita! Faça! Uma mala! Continua, continua Solta a gripe Solta mais aí, pegou o movimento e se solta Agora Duas 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 No braço Consigua a segura Três Quatro, hein? Atrás 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 Traço Vamos com o braço agora, hein? Vamos ver quem está forte, hein? Duas Duas Vamos dar uma madre Vai junto Acompanha a perna Vai usar a alma Duas 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 Ele está aqui, ele está aqui. Para aqueles que se levantan, para aqueles que son brinca, para aqueles que usan las armas, para aqueles que nos contabilan, para aqueles que hacen la guerra, para aqueles que viven vengan, para aqueles que nos mandan, para aqueles que nos contagiam. Se tiver difícil, esquece o braço, se estiver fácil, vai queimar mais calorias, lá em cima. Bem, dois minutos, do lado. Para trás, para o lado, para o lado, para o lado.